Moqueca de Truta Coloque o óleo e frite o sal com alho Adicione a pimenta do reino Coloque as postas de truta no fundo da panela Alternadamente, coloque o tomate, a cebola e o pimentão em mais uma camada de truta Depois da última camada que tem que ser de legumes Coloque o shoyu, a mostarda e o ketchup Após 15 minutos de cozimento Adicione o leite de coco Deixe cozinhar por mais 10 minutos E está pronto para ser servido Adicione o leite de coco Adicione o leite de coco